O que é isso? Eu sinto que eu não posso ir a outra loja de vestidos, por isso é a minha última chance. Uma noiva que já esteve em mais de 20 lojas de noivas? Estou achando que as exigências dela não serão atendidas hoje. Bom dia, senhoras. Oi, eu sou o David Emanuel e a Ethan Brogan. Oi! Mas quem é a minha noiva? A noiva sou eu. E quem veio com você? Minha querida mãe, Cheryl, e minhas duas melhores amigas. Essa é a sua Jéssica e a sua Alice. E seu noivo também é tão glamuroso? Eu acho que sim, ele trabalha num banco. O nome dele é Adam Preston e nos conhecemos no trabalho. Ele era, na verdade, o gerente geral. Então, no início era meio tabu, mas pra mim foi amor à primeira vista. Vamos nos casar na igreja e depois em Spiffen Hall, que é uma mansão linda no campo. Num lugar tão lindo assim, seria perfeito ter um vestido que complementasse tudo. Eu gosto de vestido ajustado. Eu quero que seja sexy e elegante. Elegante e sexy. Lembre disso, tá? Guardei na cabeça. Bordados, renda, um babadinho frufru. Nada de babado ou frufru. Não, algo simples e elegante. Simples e sexy. Eu sou muito exigente. Eu já provei mais de 50 vestidos. Nossa! Minhas esperanças estão todas com você. Sem pressão. Sem pressão. Nenhuma mesmo, é. Nenhuma pressão. Eu espero que o David consiga encontrar o vestido perfeito pra mim, porque estou no meu limite. Qual é o orçamento? Seriam 2.800 dólares. Então, querida, eu preciso que vá para o vestiário, tá bem? O que ela precisa fazer é esquecer todas as últimas lojas, esquecer os vestidos e vamos começar do zero. Eu gosto muito deste aqui. Ela quer elegante, ela quer colado. Esse de crepe é lindo. Eu adoro esse tecido. O que você acha? Esse pode ter duas vertentes. Eu posso amar ou odiar, então eu vou provar. Amar ou odiar. Agora estou começando a entender porque a Gina provou mais de 50 vestidos. Mas acho que esse, com todos esses brilhos e a cauda fabulosa, vai encantar até a mais exigente das noivas. Aí vem a noiva. Primeiro vestido. Adorei as costas desse. Nossa! Estou seguro. Normalmente, quando olho os olhos da noiva, eu sei. Então, me diga como se sente. Eu odiei. Você odiou. É horrível. Isso é um vestido de mista em brilho e glamour de um tapete vermelho. Você não queria brilho e glamour? Isso parece mais uma fantasia de circo. Eu não gostei. A única coisa que eu gostei foi da cauda. A cauda é incrível. Ela é muito, muito bonita. Qual a parte que você não gosta? Do vestido. Eu não gosto das alças dele, nem do corte em V com os ombros nus. Eu odiei. Se a noiva não está feliz, voltemos para o vestiário. Eu ofereci a ela vestidos fabulosos, mas não está dando certo. Acho que preciso ir ao vestiário e ser mais esperto na escolha. O que vamos fazer com você? Você é a minha última esperança. E se eu não conseguir encontrar o meu vestido, eu não sei o que eu vou fazer. Por isso eu estou entrando em uma espécie de pânico agora que eu não acho. Eu posso entender isso. Eu sei o que eu quero na minha cabeça, mas eu não encontro na vida real. E esse é o meu maior problema. Querer um vestido que não existe. Eu estou aberta a opções e eu preciso continuar aberta, senão nunca vou encontrar o vestido. Tudo bem. Vamos sair à procura. Você, querida moça, mantenha a fé. Vamos encontrar um vestido fabuloso para você, tá bem? Tudo bem? Vamos. Eu espero mesmo que o David encontre o vestido que eu estou procurando, porque aí eu vou ficar muito preocupada se isso não acontecer. Pompom demais. Precisamos de um vestido com uma cauda incrível. Justo, sem mancas. Tudo que ela provou até agora tinha os elementos certos, mas a aparência é errada. Veja, é lindo, mas tem frufru demais. Seria demais pra ela. Eu preciso de uma nova direção. Acho que sei onde encontrar. Precisamos de uma luz inspiradora. Com certeza. Gina, nossa noiva, me avisou que ela era muito exigente. E sabe de uma coisa? Ela é exigente. Sabemos que ela já foi em tudo que é loja. Acho que é hora de levá-la para uma direção ligeiramente diferente. Tudo bem, minha querida. Por esse, estou secretamente enamorada. Mostra, 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 mostra. É bem romântico. Muito. Muito. Acho que é mais delicado. É. É. Eu ainda não experimentei esse tipo de vestido suave, mais romântico, porque eu queria que o vestido fosse sexy e elegante. Esse é mais a minha cara. Quer dar uma olhadinha atrás? Ah, nossa, ele é muito bonito. Ele não é aquele que eu escolheria no cabide, mas preenche todas as minhas expectativas. Segundo vestido. O que está sentindo? Eu senti que esse é mesmo o vestido que eu estava procurando. Ele é romântico, elegante, sexy, tem uma linda cauda. Eu amei esse vestido. Então, mamãe, diga o que acha. Mãe? A decisão está pendente. Ah, me ajudou muito. Já vi minha filha antes em vestidos que ela realmente amou, mas depois ela não gostou mais por uma razão ou outra. Eu estou torcendo para que seja esse. A mãe quer ver com o véu? Quero. Isso pode mudar toda a aparência, certo? Eu acho que encontrei o vestido que posso realmente sentir como o meu para casar. E eu quero que a minha mãe goste, porque a opinião dela significa muito para mim. Eu me sinto como se tivesse brincado de provar e agora se tornou real. O vestido é lindo e deixa você linda. Não tinha muita certeza se era o que ela queria, mas ela está tão feliz e à vontade nele. Eu posso ver isso no rosto dela. Ainda tem uma pergunta e ela é inevitável. Esse é o seu vestido ideal? Esse é o meu vestido ideal. Chega de procurar vestido de noiva. Eu acho que a minha mãe me mataria. Estou muito feliz de ter provado esse vestido. Ele é lindo e eu me sinto linda. Eu acho que a minha mãe me mataria.